MÚSICA MÚSICA É o Jesus, Salvador, outro igual não. Todos os dias quero jogar as maravilhas de Teu amor. MÚSICA 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 Com todo o meu ser, com tudo o que sou, sempre te adorarei. Acabe ao Senhor, toda terra cantando, com a majestade do goleiro e salvei. Batalha se pode, me puxa os mares, ao Senhor, eu te adorarei. E vicino, eu portei os grandes tempos, nao estarei, sempre te adorarei. E comparável só tuas prometidas pra mim. Com todo o meu ser, com tudo o que sou, sempre te adorarei. Acabe ao Senhor, toda terra cantando, com a majestade do goleiro e salvei. Batalha se pode, me puxa os mares. Acabe ao Senhor, toda terra cantando, com a majestade do goleiro e salvei. Batalha se pode, me puxa os mares, ao Senhor, Vão, eu te adorarei. E eu te amarei. Rei te amo, tu porteus namiste tu. Magoestarei, sempre te adorarei. Incomparáveis aos Tuas promesas Incomparáveis aos Tuas promesas Incomparáveis só tuas promessas 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 Incomparáveis só tuas promessas